Ontem, já dei em Portugal, e hoje na parceria, galera, galera, E aí ele tem vontade de cantar, confado, E aí ele tem vontade de cantar, confado, DELA PASA, SUNDO E UMA CHEI DE GRAÇA, HÁ SEMPRE UMA DE CHALATAS, USERA FEITICEIRO, ALAIGATIDA, CADA DIA MAS PRICA, E o seu vestido de gira Tem que se enjoar também Passa ligeira Alegre na moradeira E a sorrir pra rua inteira Vai seminando os homens Quando ela passa Pra vender limões na praia de sangue Todos lhe chamam de gata Na vozinha dos limões Quando ela passa Junto pela minha janela Nos olhos vão atrás dela Até ver na rua o fim Com arca e árvores Ela caminha apressada Rigo por tudo e por nada E as vezes sorri pra mim Quando ela passa Quando ela passa Apregoando os limões Eu assai com meus botões Do rão da minha janela E vou pensando E vou pensando Que qualquer dia por graça Vou colocar Depois na faça E depois Caso com ela Aplausos 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 Aplausos